As palavras potencializam o que somos, o que sentimos, o que desejamos. Pelas palavras de Jesus, aprendemos a nos comunicarmos com Deus. Pelas palavras exaladas, na oração do Pai Nosso, podemos falar com o Pai Celestial e o Pai Celestial em suas palavras emanadas do Universo podem ser sentidas em nosso coração quando nos acalmamos, quando nos equilibramos.